Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, é um enorme prazer estarmos juntos aqui novamente, participando desse encontro com Jesus. Tudo com Jesus, nada sem Maria, sempre, sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, como é bom estarmos juntos como ontem. Que dia magnífico foi aquele, né? Encerrando o dia, eu coloquei um vídeo lá, que está aí no canal, o padre Reginaldo Mazotti, falando da vacina que já começou a ser aplicada ontem no Reino Unido. Como vocês, pelo menos os que me acompanham aqui neste canal de Cristo Jesus, de Nossa Senhora, Ontem foi o dia, Nossa Senhora, a Conceição e Nossa Senhora Rosa Mística, nas suas mensagens, nos pede para nos reunirmos no dia 8, todo dia 8 de dezembro, ao meio-dia para orarmos e grandes graças, milagres aconteceriam, aconteceram. E uma delas é essa. Agora, acredita quem quer. Mas as coisas são providências, divina e com a intercessão de Nossa Senhora pedindo a Nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de não merecermos. Mas ela tem um amor imenso e Nosso Senhor Jesus Cristo é misericordioso e amoroso para com todos e ouve sua mãe. E assim, esta graça começa uma nova etapa em nossas vidas, né? Então, graças a Deus e a Nossa Senhora, viva Nossa Senhora, viva Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, para falar nisso, quem me mandou este vídeo foi o meu irmão Zé Roberto, Nosso grupo de oração de alguns anos atrás, quando começamos esta vida cristã no caminho da luz. Meu irmão, Deus abençoe, domine sempre. Deus abençoe você e sua família. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu gostaria que nós, eu, você, todos nós, podemos, possamos rezar juntos, né? Que, nessa unidade de fé, vamos rezar aos sete Pai Nossos, essa oração tão magnífica, que faz uma diferença enorme em nossas vidas. Esse Pai Nosso, Ele foi entregue à irmã Maria Marta e foi aprovada pelo Papa Inácio X e graças aconteceram em nossas vidas orando esta oração. Por isso, eu vos convido para nós participarmos desta oração e meditarmos em cada trecho. Primeiro, no início, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração ao Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que este coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo concedem-nos que pelo mesmo Espírito Santo saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua preciosa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração Oração inicial Me perdoe a garganta, peguei chuva ontem. Oração inicial O Jesus Cristo Agora quero rezar sete vezes o Pai Nosso unidos aquele amor com que vós santificasse e docificasse no vosso coração esta prece aceitai-os dos meus lábios para o vosso divino coração melhorai-os e aperfeiçoai-os tanto que eles promova tanta honra e glória a Santíssima Trindade como vós oferecemos por esta oração esta honra e esta glória transpasse e transborde pela vossa Santíssima Natureza Humana a fim de glorificar vossas santas chaves e o preciosíssimo sangue derramado por vós. Primeiro mistério A circunstação de nosso Senhor Jesus Cristo Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo mal Amém Ave Maria cheia de graça a senhora convosco perdão Pai Eterno pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de Jesus Cristo oferecemos a primeira ferida as primeiras dores e os primeiros derramamentos do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo como reparação dos meus pecados e de todos os homens durante a juventude como preservativo contra os tais primeiros pecados graves principalmente entre os meus parentes Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita são vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogais por nós pecadores agora na hora da nossa morte Amém Segundo mistério o suor de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal e males Amém Eterno Pai Pelas mãos imaculadas de Maria e pelo divino coração de nosso Senhor Jesus Cristo ofereço-vos os horríveis tormentos de Jesus no Horta das Oliveiras e cada gota do seu suor de sangue como reparação dos meus pecados de coração e o de todos os homens com preservativo contra os tais pecados e pelo aumento do amor a Deus e ao próximo Ave Maria cheia de graça a Senhora é convosco bendita são vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogais por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém No terceiro mistério contemplamos a fragelação de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha nosso o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal e males Amém Pai eterno pelas mãos imaculadas de Maria Santíssima e pelo divino coração de nosso Senhor Jesus Cristo ofereço-vos as milhares de feridas as dores cruéis e o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na fragelação como reparação dos meus pecados da carne e o de todos os homens como preservativo contra tais primeiros contra tais pecados e para a conservação da pureza principalmente nos meus parentes Ave Maria cheia de graça a senhora convosco bendita são vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogais por nós pecadores agora na hora da nossa morte Amém Quarto mistério a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal e males Amém Pai eterno pelas mãos imaculadas de Maria Santíssima e pelo divino coração de nosso Senhor Jesus Cristo ofereço-vos as feridas as dores e o preciosíssimo sangue da santa cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na coroação de espinhos como reparação dos meus pecados de espíritos de espírito e de todos os homens como preservativo contra estais pecados e pela expansão do reino de Cristo na terra Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita são vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogais por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém perdão meus irmãos é complicado quinto mistério o caminho da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal e vale-se Amém Pai eterno pelas mãos imaculadas de Maria Santíssima e pelo divino coração de nosso Senhor Jesus Cristo oferece-vos o sofrimento de Jesus na sua via sacra em particular nas santas chagas do ombro eu preciosíssimo sangue da mesma como reparação das minhas revoltas e de todos os homens contra a cruz do meu resmungar contra determinações de vossas santas vontades e a de todos os outros pecados da língua como presidio relativo contra estais pecados e para obter verdadeiro amor a cruz Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita são vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogais por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Sexto mistério mistério crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal males amém Pai eterno pelas mãos imaculadas de Maria Santíssima e pelo divino coração de nosso Senhor Jesus Cristo ofereço-nos o vosso divino Filho na cruz e sua elevação na cruz suas chagas as mãos e pés e as as três torrentes do seu santo sangue que deles se derramaram por nós sua extrema pobreza sua obediência todos os seus tormentos do corpo e da alma sua morte preciosa e incoente renovação dela em todas as santas missas da terra inteira como reparação de todas as transgressões dos votos transgressões dos santos votos regras das ordens e congregações dos meus pecados e dos do mundo inteiro em favor dos doentes e moribundos para obter santos sacerdotes e leigos nas intenções do santo padre o papa bento xVI o papa francisco para a restauração das famílias cristãs para fortaleza fortaleza da fé por nossa pátria e a união dos povos em cristo jesus e a sua igreja como também pelos diáporas ave maria cheia de graça senhora convosco bendita são vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogais por nós pecadores agora na hora da nossa morte amém sétimo mistério sétimo e último pai nosso a abertura do santo lado de nosso senhor jesus cristo pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal e males amém pai eterno dignai-vos aceitar para as necessidades da santa igreja e como reparação dos pecados de todos os homens o preciosíssimo sangue e água que emanaram da chagas do divino coração de nosso senhor jesus cristo e sede para todos nós crementes e misericordioso sangue de cristo último e preciosíssimo tesouro do seu sagrado coração purifica-me de todas as culpas minhas e alheias água do lado de cristo purifica-me de todos os castigos do pecado e apagai a chama do purgatório para mim e para todas almas santas nele amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita são vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogais por nós pecadores agora na hora da nossa morte amém consagração a nossa senhora para ser recitado diariamente o santa mãe dolorosa de deus ou virgem docíssima eu vos ofereço o meu coração para que o conserve intacto como o vosso coração imaculado eu vos ofereço a minha inteligência para que ela conceba apenas pensamentos de paz e bondade de pureza e verdade eu vos ofereço a minha vontade para que ela se mantenha viva e generosa ao serviço de deus eu vos ofereço o meu trabalho a minha vida minhas dores o meu sofrimento as minhas angústias as minhas tribulações as minhas tristezas as minhas lágrimas no meu presente e no meu futuro para serem apresentada por vós ao vosso divino filho para a purificação da minha vida mãe compassiva eu me refúgio em vosso coração imaculado para acalmar as dolorosas palpitações de minhas tentações de minha aridez de minha indiferença e das minhas negligências escutai-me ó mãe guiai-me sustentai-me e defendei-me contra todo o perigo da alma e do corpo agora e para todos sempre amém assim seja amém bendito seja bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo meus irmãos e minhas irmãs esta oração de hoje eu espero que vocês recitem assim como eu diariamente para purificação dos nossos pecados e toda a humanidade quando eu falo ali na oração os meus pecados e de todos os homens é homens mulheres são os filhos e filhas de Deus eu quero deixar bem claro que Deus não tem restrição de homem ou de mulher é que quando fala a raça humana nós estamos falando de todos por isso aqui eu quero deixar claro para não confundir hoje em dia as confusões são muitas né de colocações as pessoas usam para benefício para acusar ou para denegrir então eu quero deixar bem claro quando nesta oração eu falo Senhor perdoa pelos meus pecados da língua e de todos os homens é geral é homem mulheres criança adulto enfim não importa ok só para deixar bem claro que Deus possa nos abençoar nesse dia nesta quarta-feira ontem um dia magnífico assim como Nossa Senhora nos prometeu e ela ainda está com está é ela ainda está exercendo esta graça na sua vida muitas coisas não é da hora para a outra mas é aos poucos renovando-se e assim ela faz todos os dias uma mãe que cuida dos seus filhos com muito amor para que não falte alimento para que não falte amor carinho para que não falte o respeito entre seus filhos esta mãe se preocupa de uma maneira tão grande que não para de não tem descanso nenhum fica sempre ali orando orando por nós pedindo a Cristo Jesus por toda a humanidade pelos bons e pelos maus porque a mãe ama a todos e quer que todos tenha a felicidade de encontrar seu filho Jesus tenha a felicidade de viver a vida eterna com Jesus por isso meus irmãos e minhas irmãs que Deus possa através de Nossa Senhora ou melhor Nossa Senhora intercedendo por nós pedindo a Jesus por cada um de nós que possamos alcançar a graça da purificação do corpo da alma da mente e em cada palavra que sair de nossas bocas seja uma bênção de Deus seja para honrar para glorificar porque é assim que glorificamos nos nossos atos atitudes nas nossas palavras que seja sempre bênçãos de Deus porque Deus nos usa como instrumento para levar boa palavra a palavra de conforto de amor de erguimento a palavra que transpassa todos os obstáculos e ergue aquele que está caindo Deus nos usa de uma maneira tão grandiosa e nós não percebemos Ele está em todos os lugares está em mim está em você quando nós deixamos Ele agir só coisas boas nos acontecem e acontecem para os outros que estão ao nosso redor que possamos ser esse instrumento cirúrgico nas mãos desse médico dos médicos que precisa não que Ele precise de cada um de nós mas Ele Ele nos chama a participarmos deste momento tão magnífico que é de cura e libertação que é de palavra a palavra de Deus para tocar os corações amém Senhor a oração já foi feita mas eu peço como sempre Senhor que não seja as minhas mãos hoje eu vou colocar as duas Senhor para que seja mais glorificante ainda do que o que já é que vós possa glorificar-nos no nosso dia a dia que possamos assim Senhor elevar nossas almas a vós e honra e glória darmos eternamente por isso Senhor que desça essas bênçãos magníficas de cura e libertação de amor de carinho que só vós pode e tem para nos dar que desça Senhor todo o amor toda a graça para que assim Senhor graças milagres e prodígios aconteçam na minha vida na vida desses vossos filhos e filhas que acreditam que se entregam que vos procuram hoje Senhor faça as graças vós que é Pai Filho e Espírito Santo amém Deus seja louvado para sempre seja louvado bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo meus irmãos e minhas irmãs paz e bens paz e luz a paz Senhor Jesus Deus abençoe infinitamente cada um de vocês suas casas suas famílias seus estabelecimentos seus negócios seus trabalhos ontem eu falei de alguns irmãos né é e não falei de outros e uns ficaram chateados mas você não falou de mim não é isso é que são tantos e eu ia ficar aqui talvez o dia todo falando aliás não ia conseguir né porque a humanidade inteira os animais os peixes enfim as árvores as pedras a terra o sol como dizia São Francisco que somos todos irmãos né e nós seres humanos então não teria como falar de todas mas tem alguns né Zé Roberto a Dona Rosa é é o a Ana Ana Carolina né seu pai a Daniela Betiche a Ana Filomena Cláudio né é Shigeo Shigeemru Yosumere Mitsahoga né Hideki Yoshi Amanda Gustavo né Maurício né Genival que eu falei ontem né do junto meu irmão Genival também enfim são tantos Raí Pedro Paulo é Marta Mônica é enfim não tem como eu me lembrar de todos assim é mas é a Anice né a enfim todos vocês que Deus abençoe todos ilumine enfim se eu não falar seu nome não fica chateado é mas a memória né a memória já não está tão boa mas eu sempre coloco vocês em orações é que o meu livrinho não está aqui na verdade e e agora quando a gente quer sempre esquece né mas enfim Deus abençoe infinitamente a vocês se inscreva no canal no canal se ainda não é inscrito é ativa o sininho para as notificações é deixe o seu like ou dislike recomende alguém não tenha vergonha de Deus para ele não ter vergonha de você assim como eu eu não tenho vergonha dele porque eu não quero que ele tenha vergonha de mim já basta os meus erros e pecados para e assim mesmo ele me ama porque que eu vou ter vergonha desse Deus que me ama mesmo sendo pecador então pense assim e aja como tal como filho e filha querida por Deus Deus abençoe faça um bom proveito desta oração é magnífica faça com o coração diariamente se entregue a Deus amém amém